Hey, aqui é a Ana do Ana Félix Blog e hoje eu vou fazer uma trança coroa pra vocês Bom, eu tô com essa cara de louca aqui, com esse cabelo louco aqui, porque, né, eu tenho que arrumar agora Bom, recentemente eu assisti Star Wars, algumas, na verdade, alguns filmes Eu assisti 5, 6 e 7 e tô assistindo 1, porque amanhã eu quero ir no cinema assistir novo E como eu gosto de fazer essas coisas estranhas, amanhã eu vou com uma trança coroa da Princesa Leia Então eu decidi vir ensinar pra vocês, já que eu já vou tentando aprender comigo mesma, né Então você vai precisar de grampo, aqueles elastiquinhos de silicone, sabe E o molhador, eu vou usar este aqui Meu cabelo tá sujo e os cachos já nem existem mais, mas, ó Mas eu acho que vai dar certo, tá? Então eu vou começar molhando todo esse... Tá, agora você vai dividir no meio E se você quiser tirar alguma parte de cabelo pra fora da trança, você já separa agora Essa parte que veio, tipo, eu vou ficar com esse fiozinho pra fora Então você já deixa ele separar pra você não trançar ele junto Mas eu não vou, porque esses fiozinhos que ficam aqui na frente são do tamanho do cabelo mesmo Então fica estranho se eu deixar pra fora Então eu vou deixar esse aqui Agora eu vou pegar três dedos, mais ou menos, da raiz E eu vou separar essa mecha Então agora eu vou começar trançando Vou começar trançando aqui, ó, essa parte E aí você pode escolher se você vai trançar pra dentro ou pra fora Tipo, pra você ficar soltada na cabeça ou ficar embutida Deixa eu tirar os cabelos do carro Eu vou decidir trançar lá pra fora Então eu não posso ficar me olhando muito no espelho que tá aqui atrás Porque senão eu me confundo muito Então, ó, sempre a de fora vai passar por baixo da do meio Então, ó, passa por baixo da do meio Passa a roupa, passa por baixo da do meio E aí você vai pegando nesse cabelo E vai trançando pra chegar aqui embaixo Ok, eu trancei Aqui também Agora eu vou virar de costas pra vocês verem Ok, agora eu vou separar Oh, meu Deus, eu esqueci de trançar uma parte do cabelo Então eu vou ter que trançar ela aqui na frente E eu vou separar essa parte Aqui, três dedos Igual ao outro lado Pra ficar aqui na frente Que eu não posso esquecer E eu trançar essa parte do lado Tchau 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 Bom, é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido como fazer É muito fácil Muito fácil, gente Então é isso Beijinho de luz